O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos e um diâmetro estimado de 93 bilhões de anos-luz. Contém trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e planetas. Esses números são tão grandes que é difícil imaginá-los, mas isso só mostra o quão vasto e misterioso é o universo em que vivemos. Hoje vamos falar de 12 curiosidades fascinantes sobre o universo. Algumas vão te surpreender e expandir os seus conhecimentos sobre o mesmo. Já vai deixando o seu like e se inscrever no canal. Número 1 – Exoplanetas Também conhecidos como planetas extrasolares, são planetas que não orbitam nem fazem parte do nosso sistema solar. São semelhantes aos que encontramos no nosso sistema, como a Terra, Marte e outros, mas estão localizados em outros sistemas estelares. Mais de 4 mil exoplanetas já foram descobertos. O maior planeta conhecido é o 3-4, descoberto em 2006. Alguns dos planetas estão em zonas habitáveis, o que significa que têm condições semelhantes às da Terra e podem abrigar vida. Infelizmente ainda não temos a tecnologia necessária para visitar esses planetas e investigar mais sobre eles, mas isso não impede os astrônomos de continuar procurando por sinais de vida. 2 – Buracos Negros São regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Eles são formados quando uma estrela muito massiva entra em colapso sob seu próprio peso, após esgotarem seu combustível nuclear. Apesar de parecerem assustadores, os buracos negros são extremamente importantes para a física e a astronomia, e os cientistas continuam estudando-os para entender melhor como funcionam. 3 – Buracos de minhoca Teorias sugerem que buracos de minhoca podem ser passagens conectando diferentes regiões do espaço-tempo, permitindo viagens mais rápidas que a velocidade da luz. Essa ideia é baseada na relatividade geral de Albert Einstein, e embora ainda não tenha sido comprovado experimentalmente, é uma das teorias mais fascinantes sobre o espaço, que abre também a possibilidade de viagem no tempo. 4 – A Grande Conjunção A Grande Conjunção acontece quando Júpiter e Saturno se alinham tão perfeitamente que parecem formar um único corpo celeste. Essa proximidade aparente é apenas uma ilusão de ótica, pois os dois planetas continuam a uma grande distância um do outro no espaço. Visível a olho nu na maior parte do mundo, desde que o céu noturno esteja limpo e cerca de uma hora após o pôr do sol, a última Grande Conjunção ocorreu em dezembro de 2020, apresentando um espetáculo raro e fascinante. 5 – Matéria Escura É basicamente um tipo misterioso de matéria que não interage com a radiação eletromagnética, o que significa que ela não a emite, não absorve e não reflete luz. Isso a torna invisível aos telescópios e instrumentos científicos que usamos para detectar e observar objetos no espaço. Responsável por cerca de 85% da matéria do Universo, apesar de não podermos vê-la diretamente, os astrônomos têm fortes evidências de sua existência devido aos efeitos gravitacionais que ela causa em galáxias e aglomerados de galáxias. Embora não saibamos exatamente o que é a matéria escura, seu estudo é fundamental para entendermos a evolução e estrutura do Universo. 6 – A Lua Nosso único satélite natural, possui diversas curiosidades incríveis. A distância média entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros, e a sua formação teve origem provavelmente há 4,5 bilhões de anos, resultado de uma colisão entre a Terra e um corpo celeste do tamanho de Marte. A Lua possui montanhas e crateras impressionantes, como a cratera Taiko, com 85 quilômetros de diâmetro e 4,8 quilômetros de profundidade. A maior montanha lunar é a Mons-Huygens, com 5,5 quilômetros de altura. Além disso, a Lua não tem atmosfera, o que implica em temperaturas extremas, variando entre menos 173 graus Celsius e 127 graus Celsius. Outra curiosidade é que a Lua está se afastando da Terra a uma taxa de 3,8 centímetros por ano. Sua gravidade é apenas um sexto da gravidade terrestre, permitindo que os astronautas que pisaram na Lua pudessem saltar com facilidade. A Lua influencia as marés e também afeta o eixo de rotação da Terra, contribuindo para a estabilidade do nosso planeta. E não se esqueça das fases da Lua, que são o resultado da iluminação solar e da posição da Lua em relação à Terra. 7. Asteróides e cometas São corpos celestes fascinantes que despertam grande interesse científico. Asteróides são rochosos e metálicos, e sua origem remonta à formação do Sistema Solar há cerca de 4,6 bilhões de anos. Eles se concentram principalmente no Cinturão de Asteróides, localizado entre Marte e Júpiter. Já os cometas são compostos por gelo, poeira e rochas, e estão presentes em duas regiões principais, o Cinturão de Cuideira e a Nuvem de Oor. Os cometas possuem órbitas mais alongadas e podem ser vistos a olho nu quando se aproximam do Sol. Ao se aquecerem, os cometas formam uma cauda luminosa composta por gás e poeira, chamada de coma. Asteróides e cometas passam perto da Terra constantemente, e alguns representam ameaças potenciais ao nosso planeta. Os cientistas estão constantemente monitorando a trajetória desses objetos para garantir a segurança do nosso planeta. Além disso, agências espaciais como a NASA trabalham em projetos para prevenir colisões, como desviar asteroides de suas trajetórias ou até mesmo destruí-los. 8. Nebulosas São nuvens de poeira e gás onde novas estrelas estão sendo formadas. São verdadeiras obras de arte cósmicas, com cores e formas deslumbrantes. Além de serem derços estelares, algumas nebulosas são também os restos de estrelas mortas. A Nebulosa do Caranguejo, por exemplo, é o remanescente de uma supernova que explodiu em 1054 e foi observada por astrônomos chineses da época. Outra curiosidade é que as nebulosas têm composições químicas diferentes, o que pode influenciar a formação e as propriedades das estrelas que nascem dentro delas. Através das nebulosas, os astrônomos conseguem estudar o processo de formação estelar e entender melhor como as estrelas nascem, evoluem e morrem. 9. Estrelas gigantes Existem estrelas muito maiores do que o nosso Sol. Essas estrelas gigantes são extremamente brilhantes e podem ser observadas a grandes distâncias, fornecendo informações valiosas sobre a evolução estelar e a composição química do universo. Sendo extremamente massivas, têm vidas mais curtas do que estrelas como o nosso Sol. Isso ocorre porque consomem seu combustível nuclear em um ritmo muito mais acelerado. Curiosamente, a estrela gigante Betelgeuse tem apresentado comportamento instável nos últimos anos, levando os astrônomos a especular que ela pode estar prestes a explodir em uma supernova. Se isso acontecer, a explosão será tão brilhante que poderá ser vista a óleo nu durante o dia. 10. Supernovas Quando uma estrela fica sem combustível, ela pode explodir em uma supernova, liberando uma quantidade incrível de energia e elementos pesados que formam planetas e outras estrelas. As supernovas são responsáveis por grande parte da química do universo e são essenciais para a formação de novos planetas e sistemas estelares. Além disso, acredita-se que o ouro e outros elementos pesados na Terra se originaram de explosões de supernovas. 11. Galáxias Antigas Existem galáxias tão antigas quanto o próprio universo. A galáxia mais antiga conhecida até agora é a GN-Z11, que foi observada quando o universo tinha apenas 400 milhões de anos de idade. Possuem características únicas que nos ajudam a desvendar os mistérios da evolução do universo e como ele se formou após o Big Bang. 12. Vida em outros planetas e universos paralelos Apesar de todas as descobertas e avanços na astronomia e física, ainda há muitas perguntas sem resposta, como a existência de vida em outros planetas ou se existem universos paralelos. A busca por vida além da Terra e a investigação de teorias sobre universos paralelos continuam sendo tópicos de grande interesse e debate na comunidade científica. Já rendeu algumas descobertas surpreendentes, como a presença de água líquida em luas como Europa, de Júpiter e Encélado, de Saturno. Esses mundos oceânicos podem abrigar condições favoráveis à vida e representam um novo paradigma na astrobiologia. Já a ideia de universos paralelos, baseada na teoria dos múltiplos universos, sugere a existência de incontáveis realidades alternativas, onde as leis da física e a história do universo podem ser completamente diferentes das que conhecemos. Ambos os temas continuam a inspirar a imaginação de cientistas entusiastas da astronomia. O universo é um lugar misterioso e fascinante, cheio de maravilhas e fenômenos que continuamos a descobrir e tentar compreender. Há muito mais a ser desvendado, e a cada nova descoberta, aumenta a nossa admiração pelo cosmos. O céu não é o limite, é apenas o começo. Se gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando nossas aventuras pelo espaço, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos. Dessa forma você ficará por dentro de todas as novidades e curiosidades que ainda temos para explorar juntos.